Bem, pessoal, aqui a gente tem um Toshiba Core i5 com SSD, claro, HDMI, Bluetooth, Blu-ray. Eu vou estar mostrando a configuração aí para vocês, então vamos lá. Antes, deixa eu falar da promoção. Se você está precisando de um HD portátil de 750GB, comprando aparelho mais 2.000 ienes, você leva ele. Caso tenha interesse, é só avisar no ato da compra. Agora, se você quiser ganhar um HD portátil de 500GB, eu estou deixando o link da promoção aí na descrição. Basta assistir o vídeo e enviar o que é pedido no vídeo, que na compra do aparelho você ganha. Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte e testar na bateria. Lembrando que a bateria não tem como dar garantia nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Esse aparelho está com a bateria de 6 células, então vamos lá para o vídeo. Aqui a gente tem o Windows 10 Pro. O processador é um Intel Core i5-M480, primeira geração, 2.67. 4GB de memória DDR3, sistema 64-bits. Ele tem um SSD de 120GB mais, gravador de Blu-ray. Você sabia que o SSD é, no mínimo, 10 vezes mais rápido que um HD de disco? É isso mesmo, imagina o que ele pode fazer no seu computador. Se você quer descobrir, continue assistindo o vídeo. Bem, pessoal, aqui eu vou estar mostrando para vocês a inicialização de uma máquina com SSD, SSD, para vocês irem a rapidez, o que o SSD é capaz de fazer em uma máquina. Até para vocês poderem entender melhor a diferença que tem e acabar não se arrependendo em comprar a máquina com HD de disco. Então, vamos lá começar o vídeo. Se você já comprou a máquina com HD de disco, então indico não assistir esse filme, se não, vai dar um arrependimento, uma sensação de suicídio, mas tudo bem, então vamos lá. Primeiramente, eu vou ligar a máquina aqui. Começou a carregar o Windows, eu dou o Start, vai dar o Inabook e pronto, começou a carregar o Windows. E vamos ver, vamos ver. Já carregou, posso clicar qualquer coisa aqui que já abre. Então, está aqui, ó. Se você quer uma máquina rápida, tá? Olha o que o SSD ele consegue fazer. Aqui na inicialização, imagina o restante. Bem, pessoal, não precisa falar mais nada, né? Então, vamos lá continuar o vídeo. Aqui, todos os drives estão instalados. O gerenciador, tudo funcionando normal. Além do idioma português, tem mais três idiomas instalados para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardwares da máquina. Aqui está a bateria dele, lembrando que é uma bateria de seis células. Tem Wi-Fi, tem Bluetooth. E agora vamos testar a internet. Então, vamos lá. Abrir algum vídeo aqui. Então, vamos lá. Olha, é o Happy Days. Acho que eu cliquei na propaganda aqui. Espera aí. Bem rápido. E agora vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês. A parte interna do aparelho está bem conservada. Não tem detalhe para mim poder estar mostrando. Se tiver marca de uso, mas não está nada diferente do vídeo que vocês estão vendo. Tudo testado, tudo funcionando. A parte externa dele também está bem conservada. Então, está aqui também. Não tem detalhe nenhum que eu possa estar mostrando também, se tiver marca de uso. E aqui, vamos ver o que ele... Aqui a gente tem fone de ouvido, entrada SATA, entrada de cabo de rede, saída HDMI e saída VGA. Está aqui a descrição do aparelho. Eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato. Se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal. Aproveita, se inscreva no canal. Assim, você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real. É notificado toda vez que eu fizer novas publicações. E, claro, participa das promoções. Então, é isso, pessoal. Obrigado por enquanto e até a próxima.